Feliz Natal para vocês, que esse Natal seja um Natal de bênçãos para todos nós, muita saúde, muita paz. Então hoje, gente, eu vou mostrar para vocês, retemperando, na verdade, a minha asa, a minha ave. Então eu comprei aqui uma ave, deixa eu mostrar para vocês. Comprei uma ave enorme, ela já vem temperada, um frango, ele já vem temperado, temperado, mas eu gosto de dar uma retemperada nele. Eu vou dar mais uma temperadinha porque é bom, né? Eu vou começar aqui abrindo o frango, já deixei descongelando, gente. Estou fazendo esse tempero, não vou fazer ser à noite, jantar, nada. Porque a gente combinou de dar um almoço, vai ser amanhã, no dia 25, aqui em casa, né? Vem as pessoas para cá, para a gente almoçar junto. Então eu vou temperar agora à noite, já, no dia 24, né? No sábado. Vou ver se eu posto hoje mesmo. E fica a dica aí para quem for fazer para o almoço de amanhã, né? Ou para ano novo. Então, quem for fazer para ano novo, tem gente que não gosta de comer frango, é... Na virada de ano, né? As outras pessoas já acham que é superstição, e... Então fica a dica aí para quem gosta de comer frango, o almoço de amanhã novo, fazer também. Então, olha aí, gente. Pesou aqui uns 5 kg, tá? Eu vou dar uma furada nele, ó. Para o tempero entrar bem. Eu deixei descongelando, gente. De ontem à noite, na sexta-feira, porque está muito congelado. Ontem à noite, deixei dentro da geladeira, dentro dessa bacia mesmo. Deixei o dia todinho hoje. Porque demorou, porque ele é muito grande. Eu vou tirar o que vem dentro, ó. Aqui, esses miúdo, a gente pode fazer uma farofa para rechear depois. Deixa eu retirar. Então, gente, eu vou retirar isso aqui, ó. Eu vou cortar esses corinhos daqui. Vou tirar essas coisinhas, essas pontinhas da asa que eu não gosto. Eu vou tirar. Quando eu for temperar, eu mostro a vocês, tá? Para temperar, gente. Eu vou estar usando aqui 3 dentes de alho, 1 cebola roxa, 1 laranja, colorau, Cominho, vou usar sal e orégano. Então, meus amores, esse tempero vai ser um liquidificador, tá? Então, aqui, no meu liquidificador, eu vou colocar a cebola. Vou colocar tudo já, assim, cortado, assim, em pedaços, para ficar mais fácil. Olha, nossa. Tempero, gente, coloquei só um pouquinho de sal, porque o frango, já experimentei, ele está salgado. Está bom de sal, né? Coloquei só para o nosso tempero não ficar sem sal. Então, aqui, eu vou banhar este frango. Eu derramei um pouco da água, gente, porque a água que estava aqui era água do descongelamento, tá? Derramei porque era água descongelada. Não ia ficar legal. Então, aqui, eu vou colocar o tempero, ó, por cima. Olha que delícia, gente. Com o suco da laranja, olha só. Aqui, eu vou espalhar bem, ó. O temperinho que vem nele é muito sem graça, gente. É bom você retemperar. Então, você vai colocando, assim, por dentro do corinho, ó. Vai colocando. Vou colocar aqui dentro também, ó. E rende, viu, esse tempero? Espalha bem, ó. Virar aqui o lado. Esses buraquinhos é muito bom você fazer, porque vai penetrando, ó. Pronto. Aí, aqui, eu vou levar à geladeira até amanhã, viu, gente? De vez em quando, eu venho e faço isso aqui, ó. Dou uma viradinha nele. Até porque eu não vou dormir cedo hoje, né? A gente não vai dormir cedo. Aí, de vez em quando, eu venho e dou uma viradinha nele, pra ir pegando o tempero, ó. Vou fazendo isso. E amanhã, quando ele estiver assado, quando estiver tudo na mesa, eu posso fazer outro vídeo e mostrar pra vocês. Mas esse vídeo eu já quero postar hoje. Olha aqui, que delícia. Se vocês gostaram desse tempero, deixem aí um like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, boa noite de Natal pra todos.